Eu comprei uma motinha elétrica, então eu resolvi fazer uma coisa com ela. Última a tirar a mão, vai poder levar ela pra casa e ganhar um prêmio épico de mil reais. Mas não é só isso, os participantes também passarão por alguns testes de sobrevivência. Então já deixa muito like, porque o desafio já tá valendo! Olha o Cater, é o seguinte, a partir desse momento você só tem agora, caso vocês queiram trocar de lugar. Alguém quer trocar de lugar aí? Eu! 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 A pessoa mais confortável daqui é a Hilary. Ó gente, fiquem de olho nela, tá? Caso ela tire a mão dali, ó, porque tá bem escondida a mão dela, tá? Gente, é o seguinte, ó, a regra é simples, não pode tirar a mão do lugar onde vocês colocaram. Caso tirar a mão, é eliminado. Você trocar de olho não tá com a mão aqui, se botar a mão aqui, tá eliminado. Fechou? Aham! Então é isso, gente, a partir desse momento, boa sorte! Três dias depois... Enquanto isso, eu vou tirar uma soneca aqui, né? Ai, ai! Gente, eu tô com sede, o que que eu faço? Ah, sai e vai perder. Não, pega a água lá pra mim, por favor. Pega lá. Não. Pega lá e eu guardo o seu lugar aqui. Você tá com sede, né? O que que é isso? E aí, gente, alguém quer desistir? Mais um, ó, Max! Galera, a cada hora que passa, o desafio vai ficando cada vez mais pesado, tá? Peraí, Arthur, o que que você tá fazendo aí embaixo? Eu tô aqui sentado, acho. Você tá segurando no mesmo lugar, gente? Ele tá no mesmo lugar? Não! Não tá segurando no mesmo lugar? Tá! Ó, gente, você segurou pra trocar de lugar, e aí eu troquei. Você trocou de lugar, mas você tava aqui mesmo? Sim! Eu acho que ele tá eliminado, né, gente? É! Eu também! Será? Não, ele tá no lugar mesmo. É, Arthur, eu acho que você tá eliminado. Não, Matheus! Levanta, tá eliminado, você trocou de lugar. Ó, o pessoal tá falando que você trocou de lugar. Me trocou, gente? Sim ou não? Então, vamos lá. Tá eliminado. Tá eliminado. Eliminado! Eliminado! Sim! Menos um! Gente, não troque de lugar, eu estou mentindo. Matéia, o Arthur realmente trocou de lugar? Se vocês querem que ele volte, deixa seu like e se inscreve no canal. Eles não vão na coisa, eu vou me limpar. Você não tinha que ter eliminado? Você não perdeu, Arthur? Que que... Ué, não caiu, caiu no chão. Ué, Arthur, peraí, peraí. Arthur, tem outro lá, vai pegar. Vai, vai, vai. Gente, a hora de sair é agora, tá? Que ele vai tacar em vocês. Vai, Arthur, vai, vai. Vai, Arthur, taca de longe. Taca de longe. Vai, Arthur. Tá eliminada. Tá eliminada. Tá eliminada. 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 Vai sair porque o olho vai entrar no teu olho. É o que, menina? É o balão, se tiver mais algum, vai entrar no olho da Hilary. Misericórdia. Não, pode sair, eu vou ficar calmo. Ó, os desafios vão ficando mais pesados. Alguém quer sair? Não. O dia agora vai ser muito pesado. Pode ir. Pode ir. Se tirar já era, hein? Então vamos lá. Então vamos pro próximo desafio. Galera, o desafio agora vai ser com o chantilly. A gente vai meter o chantilly na cara de alguém. Quem será que vai receber essa tortada na cara? Quem? Gabriel. Gabriel? Meu Deus. Aura a boca, aura a boca. Não tem mais nada. Aura a boca. Não tem mais nada não. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai, Arthur. Vai, vai, vai. Gabriel. Não. Não. Meu Deus. Mais um eliminado. A Onistela, meu Deus. Quer sair, Onistela? Quer sair, tem certeza? Gente, a Onistela é muito corajosa. Ela é. Muito corajosa. Que aí, eu vou limpar. Pera aí. Não pode tirar a mão, tá? Tem que deixar eu limpar. Deixa eu chamar a sua mãe pra limpar. Meu Deus. O Arthur. Tirou uma mão. Tirou uma mão. A outra ficou. Ainda continuou no jogo. Meu Deus. Gente, a Onistela tá chorando muito. Será que ela merece ganhar? Sim. A Onistela, calma, calma. Respira. 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 Calma. Arthur. Tá vendo? Bateu nela. Eu não bati não, eu só fiz. Calma. Calma, Calcatea. A prova de resistência tá ficando muito pesada. E a Onistela tá sofrendo muito aqui já, ó. Onistela, você quer sair? Não. Gente, ela tá chorando muito aqui, ó. Gente, eu acho que ela merece ganhar, não merece? Será? Será? Mas eu também tô toda molhada. Olha aqui. Eu tô toda molhada. É, todo mundo saiu perdendo nessa, então. Então, peraí. Vamos pro próximo desafio, hein? Gente, seguinte. Vou oferecer uma coisa aqui pra vocês agora. Pra quem quiser sair, tá? Vai ser uma coisa muito boa. Então, se vocês aceitarem, ó. Vou oferecer 200 reais. Pra caso vocês quiserem sair. E aí, vão querer sair? Não. Não? Tem certeza? Pensa bem, ó. Pensa bem. 200 reais, Anistela. Ó. 200 reais? 200 reais. E aí? Não. Não quer? Ninguém quer? O Gilson quer? Então tá. Ninguém quer? Então vamos pro próximo desafio. Galera, o próximo desafio agora vai ser com o rato do Arthur. Vamos lá. Galera! Vocês estão preparados pra isso? Não. Ah, a pessoa que tem muito medo de rato é a Hilary, né? É mesmo. Lembrei agora, Hilary. Olha que rato lindo. Coloca tudo. Isso. Deixa. Volta na cabeça dela. Coloca aqui. Coloca na cabeça dela. E aí, Hilary? O que você tá achando disso? Ai, meu Deus do céu. Nossa. Tem certeza que ele não quer sair, Hilary? Absoluta. Hum. Ó, o rato vai ficar aí até o final do jogo. Fechou? É um monte de linha pra mim. Vai aguentar? Vai ser moleza. Tá. Então, ó. É o seguinte. Vai ser moleza. Mas ela tem medo de rato, ó. É o seguinte. A Hilary vai ficar aí com o rato na cabeça até o final do jogo. Que você vai aguentar. Fechou? Não. Vai ficar aí. Vai querer sair? Ele tá entrando no seu ouvido. Vai. Ele tá entrando no seu ouvido. Deixa eu ver onde que ele tá. Olha aqui, meu Deus. Você sabia que ele não é o ouvido das pessoas, né? Né? Como que é, Anicela? Quer dar beijinho no rato? Nossa, que lindo. Eu acho que ele deveria colocar ele dentro da blusa dela. O que você acha? Eu acho que é uma ideia ótima. Eu também acho que é uma ideia ótima. Não. Dentro da blusa dela. Até ela desistir. Vamos lá. Vamos lá. Ó, dentro. Bota aqui. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Vai. Coloca. Não, não, não. Eu acho que é uma ideia de desistir. O que você acha, ó? Se você conseguir ficar feliz, 30 segundos. É só você sair. 30 segundos, vai. 30, 29, 28, 30 segundos. 25. Ó, ó. Se tirar a mão, já era. Se tirar a mão, já era. A gente tá de olho. Eu falei que ia ficar pior. Tortura. Entrou. Entrou. Olha que lindo. Entrou. Ele tá aqui dentro, gente. Tá aqui dentro. Oi, ratinho. E aí, Hilary? Pode desistir? Eu acho que ele vai entrar em outros lugares, hein? Eu acho que é melhor. Tira esse rato, por favor. Gente, ele tá com o rabinho aqui fora. Ó, que bonitinho. Acabou o tempo. Pode tirar o rato. Tira, tira, tira. Conseguiu sobreviver até isso. Galera, é o seguinte. O desafio agora vai ser mais pesado. Tá? Tá. Então, a última chance de vocês é agora. Vai querer sair. Eu quero sair. Eu quero sair de ganhar duas pessoas. Não tem como ganhar duas pessoas. Tem que ser só uma só. Eu vou ganhar. Eu vou. Fechou, então. Eu já superei. Então vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Eu já superei. Galera, a gente descobriu que a Anistela e a Hilary têm muito medo de aranha. Sim. Então, a gente conseguiu uma aranhazinha aqui, ó. E vamos fazer um sustinho a ela. Vamos ver quem que vai sair ou se as duas vão sair de uma vez. Peraí. Peraí. Eu ganhei. Eu ganhei. Você ganhou. Pode tirar. Pode tirar. Pode. Galera, temos um pequeno problema. A Hilary não sabe pilotar. E a gente vai ter que ensinar ela agora. Vai lá, Hilary. Vai lá. Hilary, cuidado. Hilary. Meu Deus do céu. Segura. Segura. Hilary. Hilary, como você não sabe pilotar, eu gostaria de te oferecer uma coisa. Todo esse dinheiro pela moto. Sim. Mas eu deveria aceitar. Sim. Aí a moto volta pra mim de novo e eu faço outro desafio. Fechou? Fechou, então. Combinado. 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 Combinado.